O professor Alex, junto com a sua comissão, foi muito bem recebido por todos os atletas e a diretoria. A nossa expectativa é que a gente dê sequência no trabalho, se adapte o mais rápido possível à filosofia de trabalho do professor, para que a gente consiga dar uma sequência boa nessa Copa Paulista que vai nos garantir novamente a chance de estar sonhando com o acesso no ano que vem no brasileiro novamente. O que a gente almeja, e é tão importante para o clube, para o crescimento, para esse processo de reestruturação que a gente vem passando. A base foi mantida, a qualidade dos jogadores que estão aqui, isso é indiscutível, a gente tem trabalhado durante o dia a dia, para poder melhorar, evoluir sempre, e esse é o nosso intuito, de dar o nosso melhor aqui nos treinamentos, para que a gente consiga os resultados, as vitórias nos jogos, vai ser importante para esse nosso objetivo para o ano que vem. A gente encara todo o jogo como uma final, um jogo importantíssimo para a gente conquistar os pontos que vai nos garantir na classificação para a próxima fase, e esse é o nosso foco, o nosso intuito, encarar a equipe do Atibaia com muita seriedade, um jogo fora de casa, sempre é difícil, você está jogando num campo que a gente não conhece, então, muita concentração, muita determinação para a gente conquistar a vitória no jogo de terça-feira. Tchau, tchau.